E começa hoje a visitação pública do coração de D. Pedro no Itamaraty, em Brasília. A relíquia está no Brasil para as celebrações dos 200 anos de independência do país. Dragões da independência guardam o recipiente de vidro e em seu interior guarda-se um coração. A relíquia, que melhor representa a bravura, paixão e força do primeiro imperador do Brasil, poderá ser vista de perto pelos brasileiros pela primeira vez. Conservado em formol desde a morte de D. Pedro I, há 187 anos, o órgão foi cedido por Portugal para as celebrações da independência brasileira. A partir desta quinta-feira, o coração do imperador estará aberto para a visitação aqui no Palácio Itamaraty. De segunda a sexta, a visitação será para escolas da rede pública do Distrito Federal. E aos finais de semana, o público em geral poderá conferir a relíquia.